Ah, pô! Você é louco, ó! Que isso, hein? Como é que você tá? Parece que pessoalmente... Salve, rapaziada do Bruy Kong Bus, eu quase não grava pro YouTube, mas hoje eu tô vindo aí fazer esse vídeo aí De um jeito diferente Foda-se, eu tô no shape! Eu não tô no shape, não, mas... Vou contar aí É, muita gente me perguntando no... No Instagram aí, no... No direct, como que eu fiz pra conhecer o pobre louco? Chegar na casa lá, trocar ideia com os caras e tal É... Então já resolvi fazer um vídeo aí pra resumir Rapaziada, tudo é por Deus Tudo é na mão de Deus, certo? Saber conversar com as pessoas Saber ter humildade, chegar Tem cara que já chega na ignorância e nunca vai conseguir nada na vida Beleza? É... Mas foi por Deus mesmo Eu acompanho o pobre louco, Deus o dia que lançou o vídeo E até comentei com os amigos meus aí E esse cara vai estourar, velho E até uns amigos meus conversando um dia na sorveteria ali E ainda falei É... E esse cara merece, velho Porque ele é muito humilde e tal E eu torço pra gente assim estourar, velho E eu não sou muito de admirar o trampo das pessoas assim É... Não sou muito de ter ídolo, né? Mas eu não... Tipo, eu só não vejo ele como um ídolo Mas eu vejo ele como um exemplo de dedicação, velho Um exemplo de perseverança E eu... É... Tipo assim O meu santo bateu do cara E eu vi aquilo ali Fiquei, vixe, o cara vai conseguir Se Deus quiser Deus lá pra cá Eu tô seguindo ele Seguindo a esposa dele Acompanhando o trampo E eu mandei uma mensagem pra esposa dele E eu falo que foi por Deus Porque o cara recebe 5 mil mensagens por dia E a esposa dele me respondeu, velho Só que me respondeu Eu fiquei muito feliz Falei, mostrei os dogs pra ela Aí ele já me respondeu Falou, os dogs é muito top Vamos fechar uma parceria aí Não sei o que, né? Que jeitão Dei muito louco Aí eu já fiquei feliz, velho Eu falei assim Não Demorou, velho E tal Aí eu vi as postando no stories lá Que eu vim parar em Muzambim Aí eu mandei mensagem Pra ele Mais uma vez O cara me respondeu Eu falo que é por Deus, velho Por Deus Às vezes a galera fala assim Ah, o cara é ignorante O cara quase não responde os outros E não sei o que Rapaziada Não tem nada disso, velho É muita gente chamando o cara, velho Muita gente, entendeu? O cara malha E precisa Não pode perder o foco Então Aí me respondeu Falei assim Pra ele Eu falei Você precisa de posto Eu sou aqui de Minas Estou sem cair de Muzambim Eu falei Ô, mano Eu não vou dar pra passar aí E tal Mas se você quiser colar lá Pra conhecer nós Eu não ia perder Uma oportunidade dessa, né? Aí Eu peguei Tipo assim Eu tava com um filhote aqui Eu falei Não sei se eu vou E tal Mas eu levantei Falei Não, eu vou lá Conhecer os caras, velho Não posso perder essa oportunidade, não E cheguei lá, velho Tratou na maior humildade, velho Os caras são diferenciados Se estão aonde estão É porque merece E os caras são diferenciados, velho É... Já chegou Trocando ideia comigo Conversando Tipo assim É um sonho meio que realizado, né, velho Os caras é foda Admiro o trampo dos caras E já cheguei trocando ideia com ele lá e tal É... Em momento nenhum, cara Ele falou pra mim É... Traz um EI Traz dinheiro em momento nenhum, velho Eu levei porque Eu sou um cara que eu me coloco no lugar, velho O cara tá abrindo as portas pra mim Como que eu ia de mão vazia, velho Você entendeu? Então eu fui Dar uma fortalecida Levei o EI e tal Ele não queria pegar o dinheiro Falou Não, não Eu não quero Tô de boa o dinheiro Eu insisti Falei Não, mano Eu me sinto Sim, velho Eu fico satisfeito, velho De você pegar e tal Foi aí O que nós resolvemos gravar o story A esposa dele Todos eles me tratou muito bem Muito bem, velho Até eu fiquei meio assim Com o Toguro Tava filmando Aí eu peguei E virei pro Toguro Falou Tira uma foto aí Nisso aqui Pera aí, pai Eu falei Nossa, comecei mal com o cara Aí depois ele voltou Desculpa aí, mano Não sei o que E vão bater uma foto aí Sabe? Os caras fazendo questão da gente, velho Os caras tão na mídia Os caras É... Assim, eu tava no portal ali Muita gente queria ter ali Estar perto dos caras ali Bater uma foto Fiquei ali É... Acho que mais de uma hora ali Trocando ideia com o Ceará Tava o Ramon É... O pobre louco lá Enfim Fiquei lá conversando com os caras Me senti em casa Quem vê os vídeos desses caras aí Acho que eles é humildes no YouTube Precisa conhecer os caras pessoalmente É... No meu caso Foi por Deus A gente tá fazendo tudo aí Pra manter o contato Eu sempre mando mensagem Pra ele responde A esposa dele responde Entendeu? É... Mas a gente já fez certo Que um vinco Vou fazer de tudo aqui Vou fazer de tudo aqui Pra passar um filhote Espírito alemão De Lula Palmeirani Pra ela Que ela ficou encantada Com a Penélope E... Se Deus me der a oportunidade aí Se for da vontade de Deus Aí manter o contato com eles aí O que eu puder fortalecer ele O que eu puder ter outra oportunidade De conversar pessoalmente Com o cara Eu vou tá lá Mas enfim Pra mim já foi uma honra É... Se tiver vendo esse vídeo aí É... Pobre louco Você é o cara velho Não deixa ninguém te parar irmão Vai pra cima velho Mantenha o foco velho Você ainda vai... Falei pra minha esposa hoje velho E esse vagabundo vai estourar velho Ele vai estourar O cara vai estourar velho Ele é a esposa dele Torce demais Valeu? Então é só mais um vídeo aí Vou pôr um pedacinho do vídeo Eu chegando lá Fiquei muito grato aí Espero que ele tire um tempinho lá E vê esse vídeo Abraço velho Deus é contigo meu irmão Não dá moral aí Pro que os outros falam não Não perde o foco Vai pra cima Buga tudo velho Ninguém vai entender nada Fui!